A Secretária Municipal de Agricultura e Pesca de Caxias é a convidada do programa Vida e Saúde da TV Guanaré na próxima terça-feira, a partir das oito e meia da noite. Ao programa, ela falou sobre a adesão de Caxias ao Pacto Nacional para a Alimentação Saudável, mas também sobre projetos que fizeram com que a Secretaria tivesse um balanço positivo em 2019, há exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, onde Caxias foi beneficiada com R$ 800 mil, sendo o maior aporte do Estado. Conseguimos convênio com a Embrapa no sentido de começar a trabalhar diversos tipos de cultura na região com o termo de cooperação. Então assim, o primeiro nós já fizemos, que foi com feijão calpi, isso não impossibilita de novamente uma unidade de referência ser implantada com a cultura do feijão, mas é porque nós trabalhamos a sazonalidade da nossa região. Dentre outras ações exitosas, estão a assistência técnica aos agricultores, inclusive para aqueles que comercializam na feirinha da gente, incentivando a produção sem agrotóxico. Nós conseguimos colocar a nossa assistência técnica, que há muito tempo vinha parada dentro da nossa cidade, então assim, isso foi um balanço muito positivo. A secretária também destacou a produção de ovos caipiras, que deve aumentar nos próximos anos, com o incentivo dado pelo município, que só em 2019 entregou aos agricultores familiares 4 mil aves da linhagem banquiva, de um total de 6 mil a serem entregues. A gente quer pelo menos fazer uma produção aqui, em torno de 50% do produto consumido aqui de Caxias, os ovos consumidos aqui de Caxias, sejam oriundos da nossa cidade. Claro que isso é um trabalho de formiguinha, a gente não consegue fazer isso da noite para o dia, e assim, a agricultura é isso, a agricultura é você primeiro prepara o solo, o solo, planta, aduba, planta, espera, cuida para depois escolher. Então assim, esses passos a gente vem dando. Com o apoio da secretaria, os agricultores de Caxias vão agora fornecer mandioca para uma cervejaria. E o primeiro carregamento teste será em janeiro de 2020, com 30 toneladas, abrindo uma nova fronteira para a agricultura caxiense. Agora nós vamos inserir a partir do início do ano de 2020, a cultura da mandioca, conseguindo inserir Caxias dentro da rota de compra de uma cervejaria, que adquire a mandioca para a produção de uma cerveja específica, dentre outras ações que nós vamos trabalhando ao longo do ano.